Recentemente no Minecraft Utopia, o banco da cidade foi roubado e com isso toda a cidade mudou. Trancaram os bancos, as lojas pararam de ter novidades e a gente parou de receber salário. Tem polícia por toda parte, mas eles não fazem nada. E o pessoal começou a pegar a cidade e fazer o que eles bem entendem. Colocando cartazes, abrindo lojas ilegais e muito mais. E antes que isso piore, eu decidi pegar isso tudo e resolver com as minhas próprias mãos. Então eu me equipei, me tornei mais forte com uma espada melhor, com uma armadura melhor. E hoje eu vou me tornar o verdadeiro dono dessa cidade de Minecraft. E eu vou proteger ela até que tudo volte ao normal. Então você quer saber como eu vou fazer isso? É muito importante que veja vídeo até o final e deixe o gostei. Atenção a todos, eu tenho um comunicado ultra importante. Bom dia gente, tudo bom? Como que vocês estão? Estão bem? Só os de verdade respondem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa amada Minecraft Utopia. Por sinal, tá frito até de blusa. Como é que tá aí? Bom, hoje eu, lajota PVP, tenho muitas coisas pra fazer. Na realidade, eu tenho coisas pra resolver. Só que antes de ir pra cidade, meio que isso aqui aconteceu. Mano, o que o Apu tá bizoiando com o meu policiar? Já é meu, me apoderei, me apoderei. LG, peraí, esse cara aqui tá rolando tua casa, mano. Eu sei, porque eu não sei, mas eu sei, eu não gosto dele. LG, por que você andou aprontando servidor, doido? Literalmente nada. Nada, né? Então por que tem um cara da SWAT em frente à tua casa do Gustavo Lima? Na frente do seu castelo de Lego tinha um exército. Mas não era SWAT, mano. Isso é muito pior. Era pior, eu nem sei o que era aquilo. LG, por que você andou aprontando, LG? Ah, por, não sei se é isso, mas eu tenho isso. Que isso? Ah, por, é simplesmente uma espada de dano infinito. Duvida que tu molha um tapinha, duvida? Tu melhora um tapinha, quer ver? Tá, deu meio coração, LG. Acho que ela tá fraca ainda, olha aí. Entendi. É aquela, né? Evoluiu, a coitada. Nossa, ela é bonita, caraca. Hum, 16 mortes? Caraca, você já derrotou 16 pessoas. Não, é 16 mobs, cara. Isso que é o melhor de tudo. Mas peraí, LG, o dano dela é 5, doido. Então, mas se eu matar 16 mobs, você vê aí danosinho bônus, né? Quanto mais mobs eu matar, mais acumula. Só que o único problema dessa espada é a gravidade, tá ligado? É, eu tô correndo atrás de um esqueminha pra melhorar a durabilidade dela. Aí ela vai ficar teoricamente infinita. E você vai ter o tempo pra testar sua espada. Uh, vamos ver se acontece alguma coisa. Vai, defende aí. Vai. Eu peguei fogo. Por que eu peguei fogo? Peraí, você pega fogo ou dá algum efeito em você? Porque você tá saindo um monte de partícula. Deixa eu ver. Não, pra mim não tá sendo nada, eu só tô pegando fogo mesmo. Não, pra mim você tá sendo partícula, mano. Como se você estivesse com uma resistência. Ah, eu tô com resistência ao fogo. Peraí, peraí, troca, 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 troca. Pega, pega. Vai. Ué, pra mim você não tá saindo partícula. Achei, então é você mesmo, é só os amuletos muito doidos aí que você tem. Ou me diz aí, o que você achou, mano? Pô, eu achei bem pânico. Como você conseguiu esse bagulho aí, Zé? Então, digamos que foi presente. Interessante. Viu, ó, rapidão, uma coisa aqui. É, como você percebeu, a minha espada, ela pode ser muito boa. Ela ainda não é boa. O que tá me ferrando com ela é o seguinte. Eu não tenho nenhuma mob farm, nem nada do tipo bom. Tu sabe algum esqueminha pra eu pegar o mob spawner ou pra fazer uma mob farm boa? Mano, pra pegar mob spawner? Então, eu tenho um de creeper. Ela é, tipo assim, é muito fraco, porque é um spawner bem medíocre. Mas dá pra você pegar com as caixas de papelão, velho. Dá pra você empacotar o spawner e trazer ele pra casa. Eu tava achando que tinha algum encantamento especial, alguma maracutaia doida, mas uma simples caixinha de papelão que vale um cobre. Pega o spawner. Exatamente. Dá pra pegar. Sério? É, é. Ó, cara, não dá pra pegar nada. Não dá pra pegar nada, dá pra pegar nada. Por sinal, tem uma pessoa parecida na minha base toda noite. Na sua também? Parecida como? Tipo, um policial? Não. Tá, pera. Eu vou contar só. Só você sabe disso, tá bom? Lembra aquele cara que tava na loja de TNT? Estranho, olhando tudo. Sim, sim, sim. Ele apareceu na minha base. Ué, por quê? Sei lá, ele apareceu e veio falar comigo. E ele até revelou o nome dele. Qual o nome dele? Duque. Duque? Com um K. Ué, mas e aí? Será que é por isso que esse cara tá nessa casa, não, doido? Não, porque ele apareceu antes. Tá, e... Apu, outro ano a gente conversa. Obrigado pela dica do Spawner, mano. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Isso foi estranho. Estranho demais. O Apu tava estranho. Só que percebi. De qualquer forma, vamos continuar nossa jornada. De ontem pra cá, como vocês podem ver, a cidade tá meio que um caos. E eu tenho um plano pra resolver isso. O plano dos bons, por sinal. Ó o Biel ali. Vamos espadar nele, só pra ver o que acontece. Eu vou botar o meu arco na mão e você correndo. Pra que não tá ligado, eu consegui esse arco aqui ontem. E esse arco, como eu coloco na mão, como dá pra ver, eu fico bem mais rápido. De uma forma surreal. E quando eu tiro ele na mão, eu volto ao normal. O Biel me seguiu e jogou um... Ué, tá? Estranho. De qualquer forma, como eu falei anteriormente, hoje o nosso objetivo é dar um fim nessa loucura que tá a cidade. Pra ser honesto, o meu plano hoje é dominar essa cidade. Mas assim, tipo, não, essa cidade é minha. Ou sim. Na realidade, eu só quero resolver os problemas dela. Porque pra quem não tá ligado, o banco da cidade parou de cuidar dela. A cidade tá trancada. Trancada não, mas... Vocês entenderam, né? Mas antes de qualquer coisa, vocês estão comentando nos vídeos. Vocês estão chegando em mim e falando assim. Olá, Jota. Olá, Jota. Olá, Jota. Tu tá ganhando dinheiro pra arrumar todas as ruas da cidade. Literalmente todas, de todo mundo. E a sua rua é uma porcaria de terra. Desculpa, gente. Vamos arrumar. Vamos arrumar esse negócio agora. Vamos. Eu não havia arrumado a rua da minha casa ainda, por causa que eu não sei como eu quero fazer ela. Levando em conta que eu troquei de base pra essa basezinha pequenininha. Eu não sabia como fazer uma rua altura, uma rua legal. Mas já que vocês querem, porque querem uma rua pra ontem, eu vou fazer a rua. Eu vou fazer a rua daqui até a cidade. A ponte eu não vou reformar ainda, porque ainda não me decidi como fazer ela. Mas vamos fazer isso, né? Deixa eu pegar minha mochilita aqui, ó. Mano, olha que da hora. A gente aumentou o tamanho da nossa mochila. Tá bem mais da hora agora. E cabem mais itens, consequentemente, né? Vamos pegar essa pá que a gente tem aqui, ó. Sar, polícia. E o legal dessa pá é que ela tem um poderzinho especial. Ela cava muito. Muito mesmo, né? Vamos cavar tudo aqui, então. Prontinho. Era isso que vocês queriam? Que eu fizesse todo o caminho? Ó, agora a gente pega tudo que tá aqui e tá lá. Agora o nosso caminho não é mais de barro. É de buraco de terra. Não, é zoeira. Relaxa, não vou deixar minha rua assim, não. Vamos fazer uma timelapse, deixando a rua bonita. Enquanto rola essa timelapse... Queria falar do anunciante, gente. Não tem anunciante, então é eu. Se inscreve no canal, por favor. Estamos chegando no milhão, gente. Se inscreve lá. Tá bom, eu tava pensando aqui. Já que a gente quer basicamente controlar a cidade, mas... Digamos que eu não quero pegar a cidade pra mim. Eu só quero deixar a cidade mais protegida e segura. Enquanto o banco tá fechado, eu tenho que pensar em algumas coisas. Então, primeiro de tudo, vamos pegar um livro. Uma pe... Ué, que bolsa de tinta. Tá, vamos atrás de alguns itens primeiro. Pera aí. Às vezes eu esqueço que eu posso simplesmente nadar no ar. Essa boia é muito legal. Temos aqui uma pena. E se a gente continuar nadando no ar pra lá, eu acredito que a gente vai... Opa. Que a gente vai conseguir bolsa de tinta. Mano, que lago da hora. Uh, tem nulo ali. Vamos nadar até lá. Nadar fora d'água, obviamente, né? Vem pra cá. Foi. Ó, sobrou até uma. Tá, agora a gente volta pra casa. Pronto. Fazemos um livro com pena. Agora, vamos aqui. Planos de melhoria para a cidade de Utopia. Vamos pegar nossa motoca. E ó, nossa estradinha nova tá pânico aqui, ó. Aqui, ó. Só nas direções maneiras. Tem que fazer, deixar mais legal essa subida aqui, mas tá bom já. Deixa eu estacionar na minha loja aqui do Duplica Minérios. Aliás, oi, Ana. E vamos dar uma olhada em tudo que vai acontecer. Bom, a primeira coisa que eu notei é que só a minha loja tem câmera de segurança. Então, vamos anotar aqui. Câmeras em todos os lugares. Tem um, aqui já tem, né? Então, dois, três, quatro, cinco, seis com banco e sete com a loja de artefatos. Então, vamos fazer um pouco mais. Nove câmeras. Uma coisa que eu também notei é que não tem placa indicando onde fica cada local. Então, indicadores de caminho. Ah, eu acho que isso aqui é trabalho meu, mas mesmo assim, eu já vou anotar de qualquer jeito. Acabar as suas, porque já que agora a cidade é minha, me dá mais motivo ainda pra eu terminar as suas, né? E o que mais? Ó, não é todo local que é iluminado da cidade. Iluminar tudo. Eu acho que também remover esses cartazes pra uma outra ideia que eu tenho e acabar com essa loja de bedrock. Então, cuidar dos cartazes e loja bedrock. Eu escrevi cartaz, sério? Não sei. Tá, com isso, eu acho que já dá pra considerar que a nossa lista de planos tá concluída. Mas pra você que não tá ligado, não é só escrever, tem que fazer. Aliás, uma coisa que eu queria falar é que basicamente, essa semana, lá do Twitter, eu e todos os meninos da irmandade colocamos hashtag irmandade no nosso nome. Ó, mais ou menos assim, tá ligado? Eu desafio todos vocês, ó, inclusive você e a Iana, a colocarem a hashtag irmandade no nome de vocês. Em todos os lugares. Só quem é de verdade vai fazer isso? De qualquer forma, nossa rua tá pânico e vamos colocar a mão na obra. Mão na obra. Mão na massa? Mão na massa. Na obra? Não sei. Por que parte é que a gente vai fazer isso? Bom, dando uma pesquisada aqui no mod das câmaras e tudo mais, né? Pra fazer a câmera de segurança, é até que é bem de boas. A gente gasta ferro, graveto, bloco de redstone reforçado e vidro. A gente tem tudo. Não tudo, necessariamente. Falta o bloco de redstone e o vidro. Ó, eu ia pesquisar pra fazer mais, só que eu olhei aqui e eu tenho alguma... Porém, a gente falou que precisa de nove, né? Eu tenho seis. Então, vou mostrar mesmo assim. Eu vou precisar de redstone. Vou fazer, então, era nove câmeras, né? Três blocos e três bloquinhos de vidro. Eu pego essa ferramenta aqui, que ela é uma ferramenta única minha, que ela deixa os blocos reforçados e coloco aqui. Prontinho. Agora, basicamente, esse bloco aqui é indestrutível. Até pra mim. Será que esse bloco de redstone reforçado, ele emite redstone mesmo? Ó, funciona? De qualquer forma, eu tenho esse bloco aqui que parece um coordenador de pizza e eu consigo remover o que eu coloquei com ele. Então, pronto. E agora a gente fez as câmeras e... Belezinha. Então, a primeira parte do nosso plano está começando a ser do papel. A gente vai espalhar várias câmeras pra cidade, pra gente poder saber tudo o que tá acontecendo. Oi, Pouque. Dá licença. Eu vou esconder uma câmera aqui na loja da Pouque. Ó, Pouque, tô botando a câmera aqui, literalmente, por segurança, porque a galera tá meio louca na cidade, tão espalhando cartaz, zoando tudo. Então, é só pra proteção. Pode ficar tranquila. Então, primeiro local, confere. Pra essa praça, a minha câmera ali já funciona. Então, vamos colocar uma aqui perto dos correios. Uma aqui, porque ela consegue olhar toda essa área gigantesca. Olha só. Gente, olha a área que eu consigo ver com essa única câmera. É muita coisa. E eu vou colocar uma aqui dentro do correio do Jaiminho. Não é o Jaiminho? Pronto. Agora, eu preciso de uma que funcione pra loja criativa. Só que eu não sei se o hacker vai deixar colocar uma câmera lá. Pra loja criativa, eu acho que real não é uma boa colocar por conta do hacker. Então, eu vou deixar aqui, olha. A gente olha a loja criativa daqui, entendeu? Porque pra quem não tá ligado, quem trabalha na loja criativa é o hacker. E ele hackeou as câmeras do banco pra mim. Então, eu não sei se até eu posso confiar nele. Vou esconder uma câmera aqui, ó. Com ela, eu consigo olhar um pouco da loja criativa escondido, mas não consigo olhar a delegacia, né? Então, essa câmera não vai servir na delegacia. Eu vou ter que colocar uma câmera realmente na delegacia. O problema é que eu não tenho muito bem aonde esconder. Então, eu vou colocar aqui dentro, né? Bom, vamos, né? Ah, aqui já tá cheia de câmeras. Bom, de qualquer forma, né? Ô, 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 ô. Tudo bom? Nós tá trabalhando aqui hoje, ó. Pra fazer o reparo das câmeras, pra melhorar a segurança da cidade, tá bom? Não precisa se preocupar, não. Eu não consigo, porque essa câmera não foi o que eu coloquei. Olha, vai ter que adicionar mais uma câmera aqui. Tá bom, Jane? Não se preocupa, não. Deixa eu ver se funcionou. Bom, ninguém, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. O que é aquilo? Olha só, tiraram aquela loja ilegal, colocaram um policial e colocaram uma câmera. Meu Deus, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Uma câmera aqui. Ah, não, ela é boa, ela pega mais espaço bom. Boa outra aqui. Nossa, que funciona bem zaço. Enquanto ninguém suspeitar, tudo certo, né? Opa, seu guarda, estou em serviço da cidade aqui, hein? E a última na loja da bruxa. Oi, bruxa, tudo bom? Então, colocando essas câmeras aqui, ó. Só porque eu estou trabalhando na segurança da cidade e faço parte da cidade. E esse negócio aqui é pelo bem de todos, tá bom? Pode ficar tranquila, eu não vou fazer nada de mal, tá? É isso que eu acabei de perceber que o jeito que eu falei com ela foi o jeito mais suspeito do mundo. Realmente, eu acho que ela vai criar dúvidas sobre mim. Basicamente, eu não sou bom em me expressar, né? Mas tá tudo bem. Então, câmeras já foram. Agora, a gente precisa de indicadores de caminho. Tá, isso é até que fácil. Eu só preciso pegar, por exemplo, placa e colocar na nossa bancada de trabalho que vai dar essas placas de sinalização. Tá, vamos fazer algumas. Tá bom. A primeira, eu vou colocar aqui, casa do La Jota. A segunda, aqui, cidade de Utopia. Boa. Até que tá funcionando, né? Base do Deletim. E ali em cima, o centro de Utopia. Boa. O brilho vai ficando mais prático viver nas cidades. Pra cá, é o Pedrux e algumas lojas. E pra cá, é o banco e outras lojas. Loja TNT e Pedrux e lojas. Acho que eu não preciso colocar uma placa avisando que aqui é o correio, né? Casa do Pedrux, delegacia e loja. É a loja do Criativo, mas aqui não tem como colocar nessa placa aqui. Então, delegacia e loja. Base do Harz, que é pra cá o caminho da base do Harz. Tá funcionando, né? Loja de Artefatos e Biel e Carlin. Base do Biel e base do Carlin, que é pra cá as duas. O Carlin só tem esse caminho pra base dele, né? É, o único caminho pra base do Carlin é pela base do Biel. Interessante. E a base do Abu é a única que não tem um caminho pra cidade até ela, né? Depois eu vou falar com ele sobre. Ué, pareceu mais uma. Acho que tinha bugado uma placa. Sobrou uma no meu inventário. Bom, de qualquer forma, agora a gente precisa acabar as ruas. Olhando o mapa da cidade, basicamente a única rua que falta dentro da cidade é a que sai do carteiro até a delegacia. E a parte boa que ela já tem o caminho, é só colocar pedra. Tá, isso aqui vai ser de boa. Vai ser num estralar de dedos. Olha, eu vou ser honesto e dizer que ficou pânico. Ficou legal. Eu ainda quero melhorar esses postes. Eles só estão marcando por enquanto. Posso fazer luzes como esse daqui depois. Mas, cara, de verdade, pra mim já melhorou muito. Olha como a cidade tá mais viva, com uma cara mais bonita. Assim, você vai para os locais e você sente que é realmente uma cidade. Eu fiz até entrada para o estacionamento da delegacia aqui. Ó, mano, ficou show demais. Eu adorei. Então, acabar as suas, confere. Agora, eu tenho duas tarefas. Uma que é iluminar tudo, que por enquanto eu vou deixar para amanhã. E a outra, que é cuidar dos cartazes da Bad Rock. Dos cartazes e da Bad Rock, né? Na realidade, eu li errado, né? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui na loja de Bad Rock, pegar dois conto, um papel e colocar meu nome como pagamento. LGJ duas Bad Rock. Ó, tem um funil aqui. Pra onde que ele vai, será? Aí, quando a pessoa me pagar as Bad Rocks, eu simplesmente vou tampar a loja. Sim, eu vou tampar a loja. A gente precisa acabar com ela. Já que eu não consigo quebrar Bad Rock, eu posso acabar com ela. Agora, eu tenho que cuidar dos cartazes. Pra isso, eu tenho um plano. Vou vir aqui na loja da PUC, comprar um pack de papel, vou vir na nossa câmera e vou carregar uma imagem do meu computador. Prontinho. Novo dono da cidade, lá JPVP. Eu fiz muitas. Meu plano é remover todos os portas retratos do Petrux e colocar essa imagem. Tem a minha boia de flamingo aqui pra poder voar, né? Prontinho. A parte boa do que essa boia de flamingo aqui vai ser fácil voar pra remover daquelas ali. Tá lá. E assim eu vou indo, trocando todos. Esse daqui, esse daqui, esse daqui. Esse outro daqui, a nossa vida tá mais simples, tá? Uma vida de Lajota Cartazes, né? Lajota Cartazes, Lajota Cartazes, dominando a cidade. Mais um pra cá, outro pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, foi. Já esses daqui que estão na loja do House, na realidade, eu só vou tirar eles. Eu não vejo sentido porque coloquei isso aqui na loja do House e só atrapalhou a loja do menino. Mas deixa o cara vender. Pronto, agora o nosso próximo passo é ir até o correio. Nossa, é muito estranho ficar voando assim, né? Não parece? E entregar esse cartaz pra todo mundo. Então, um pra você, um pra você, um pra mim também. Por que não? Um pra você, um pra você, pra você, um pra você. Toma mais um, vai. Toma mais um, toma mais um, toma mais um, mais um, mais um. E mais um pra mim também. Pronto, utilizamos todos e agora a gente só precisa armar um plano pra gente pegar a pessoa que é a dona da loja da Bad Rock. E basicamente, eu acho que já dá pra considerar que eu sou dona da cidade. Eu quero ver alguém vir tirar satisfação comigo e eu vou deixar lá nos trinques. Vocês vão ver.